Jackson Silva Ribeiro foi morto a poucos metros de casa. O homem de 28 anos teria sido assassinado pelo padrasto. Segundo a polícia, o homem foi morto por conta de um desentendimento por causa de uma toalha. A mãe e a irmã dele teriam começado uma rixa por conta disso. E aí ele estava dormindo, acordou com barulho e tentou intervir. O padrasto também entrou no meio. E aí a briga começou. O padrasto e Jackson começaram a briga dentro da casa, mas logo pararam. Mais tarde, eles se sentaram na porta e aí começou uma nova discussão. Foi nesse momento que o padrasto pegou um canivete e acertou o enteado várias vezes. Ele tentou correr e caiu na calçada do outro lado da rua. O assassino foi identificado apenas como Melquiades. Ele fugiu. Além dos dois, também moravam na casa a mãe, a irmã, a mulher e os três filhos de Jackson. Todos assistiram de perto ao trabalho da perícia e pareciam chocados com o desfecho de uma briga que começou de um jeito tão banal. Nós temos que ir fora. Obrigado. Obrigado.